Viola, viola na passagem, caspa-se o bebê Caspa-se o mamãe, essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho O GW convocou, vai pra todas a mulher Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Puxa, prende, prende, solta a novinha, quica gostoso Vai na coreografia, vai na coreografia Paz de cabalinho, minha pica, minha pica 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 O GW convocou, vai pra todas a mulher Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Puxa, prende, prende, solta a novinha, quica gostoso Vai na coreografia, vai na coreografia Paz de cabalinho, minha pica, minha pica Vai de cavale, minha pica, minha pica Vai de cavale, minha pica, minha pica Vai de cavale, minha pica, minha pica Ei, gente, hein, não, pra mim não é um bicho Ponto pra ali pra beber O GW convocou, vai pra todas as mulheres Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Puxa a frente, prende, solta a novinha, quica gostoso Vai na coreografia, vai na coreografia Vai de cavale, minha pica, minha pica 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 O GW convocou, vai pra todas as mulheres Vai na piroca de lado, vai na piroca em pé Puxa a frente, prende, solta a novinha, quica gostoso Vai na coreografia, vai na coreografia Vai de cavale, minha pica, minha pica 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 É DJ não, pra mim não é um bicho Ponto pra ali pra beber Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado